Minerinho do Forró Essa banda boa que acabou de chegar Foi só pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir, meu compadre me acalmar Começou agora e vai até o seu raiá Essa banda boa que acabou de chegar Foi só pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir, meu compadre me acalmar Começou agora e vai até o seu raiá Tô te convidando pra você curtir Minerinho do Forró Tá chegando aí, povo animado Aqui não fica só O som do momento é o Minerinho do Forró Tô te convidando pra você curtir Minerinho do Forró Tá chegando aí, povo animado Aqui não fica só O som do momento é o Minerinho do Forró Essa banda boa que acabou de chegar Foi só pra fazer todo mundo dançar Faz poeira subir, meu compadre me acalmar Começou agora e vai até o seu raiá Tô te convidando pra você curtir Minerinho do Forró Tá chegando aí, povo animado Aqui não fica só O som do momento é o Minerinho do Forró Tô te convidando pra você curtir Minerinho do Forró Tá chegando aí, povo animado Aqui não fica só O som do momento é o Minerinho do Forró Tô te convidando pra você curtir Minerinho do Forró